Estas infartos que os protegem quando os salvam. Os bombeiros precisam de uma vez. Os equipamentos torna-te também um aralheal e contribui para a campanha de juros com os bombeiros. Passa no multibanco, preenche entidade e referência com o SEIS. Ajuda com o que poderes. E as FM-Saciona. Nossa, que bonito. Passamos logo ali. Nossa, é mesmo bonito.